Bom dia galerinha do quinto ano, mais uma vez de novo, novamente bis, tio João com vocês, com a nossa matemática e hoje estou trazendo para vocês um pouco da divisão, para a gente tirar aquelas dúvidas pertinentes que a gente fica, meu Deus, eu não sei para onde ir mais como chega nesse ponto. Então, eu vou mostrar para vocês dois exemplos que englobam a grande maioria das dúvidas e a gente vai tentar responder juntinhos, tá? Vamos lá para os dois exemplos? E aqui minha gente, galerinha do quinto ano, como exemplo, o tio João trouxe essa divisão aqui para a gente tentar mostrar as maiores dificuldades que a gente tem no cotidiano para a realização da divisão. Eu tenho aqui 192.480 dividido por 6. Lembrando, tá? Que esse maior número aqui é o dividendo, esse númerozinho que fica no nosso famoso L para a gente dividir é o divisor e aqui embaixo desse L vai ficar o quociente que é a resposta, tá? Vamos começar a nossa divisão. Primeiro, a gente visualiza da seguinte maneira. O 1, eu consigo dividir por 6? Não. Por que não? Porque o 1 é menor do que 6. Então, qual é o próximo logaritmo que a gente vai pegar para poder fazer e continuar essa divisão? O 19. Por que eu consigo dividir 19 por 6? Porque o 19 é maior do que 6. Então, a gente vai pensar da seguinte maneira. Ah, tio João, qual é o número que eu multiplico por 6 que dá 19 ou aproximado? Logicamente, que é legal que vocês construam uma tabuada, porque ela ajuda pra caramba. Então, eu fiz as multiplicações aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. E 6 vezes 4, 24. Por que não pode ser 4? Porque vai dar 24. E é maior que 19. Então, o número que a gente vai utilizar é o 3, porque é o mais aproximado de 19. Então, 3 vezes 6, 18. Agora, a gente vem para a próxima etapa, que a gente faz uma subtração. Olha como a divisão é incrível, né? Praticamente, a gente trabalha três pontas. A própria divisão, a multiplicação e a subtração. Então, agora a gente faz a subtração. 8 para 9, eu tenho 1. E 1 menos 1, 0. E agora, sobrou 1. 1 dá pra dividir pra 6? Não. Por que não? Porque o 1 é menor do que 6. Então, a gente vai pedir ajuda ao próximo andarismo no dividendo, que é o 2. Então, a gente vai pegar esse 2 aqui, vai descer daqui do lado 1 para nos ajudar a continuar a divisão. Agora, temos 12 dividido por 6. Ah, que número eu multiplico por 6 que dá 12 exatamente ou aproximado? Olha que legal. Como eu tenho a tabuada, eu já sei que é o 2. Porque 6 vezes 2 é igual a 12. Então, no quociente fica o 2. Aí, a gente multiplica. 2 vezes 6 dá 12. Olha que legal. A gente faz de novo a subtração. 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, 0. Ah, Tio João, terminou com 0. A gente continua? Claro. Ainda temos números pra continuar a divisão. Quem é o próximo organismo que a gente vai descer? O 4. Vamos lá pegar o 4? Desceu o famoso 4. Estamos aqui para dividir. Olha, e agora? Eu tenho 4 dividido por 6. Meu Deus. Eu consigo dividir 4 por 6? Não. Então, a gente vai pedir ajuda a que número também? 8. O próximo organismo é o 8 que vai nos ajudar. Então, eu formei 48. Agora, eu consigo dividir por 6. Mas, só que tem uma grande questão aí. Na divisão, principalmente. Como eu desci, ao mesmo tempo, dois algarismos, pra que a gente pudesse continuar a divisão, eu tenho por obrigação acrescentar um zero no quociente. Mais uma vez. Eu tive que utilizar dois algarismos. O 4 não deu. Aí, eu tive que pedir ajuda ao 8, que eu formei o 48. Como eu desci esses dois algarismos, pra continuarmos a divisão, eu tenho que acrescentar um zero no quociente. Aí, agora, a gente dá continuidade à divisão. Tá? Então, eu vou dividir 48 por 6. Que número eu multiplico por 6, que dá 48. E agora? Como eu fiz a tabuada no 6, eu sei que é o 8. Porque 6 vezes 8 é igual a 48. Então, a gente sabe, ó, que o 8 vem aqui pra o quociente. Que legal! 8 vezes 6, 48. Aí, agora, a gente continua na próxima etapa, que é a subtração. 8 menos 8, 0. E 4 menos 4, também 0. Ah, tio João, a conta terminou? Ainda não. Lembrando, a gente tem um zero aqui no final. Ah, mas tio João, se eu descer esse zero pra cá, não tem como eu continuar a divisão. Isso é verdade. Mas, como tem esse zero aqui no dividendo, ele continua aqui, a gente também tem que acrescentá-lo no quociente. Então, se sobrar, vamos supor que sobrou 2 ou 3 zeros também. Então, esses 3 ou 2 zeros vão ter que ser adicionados também no quociente. Como sobrou um zero, então a gente acrescenta mais um zero. Olha que legal! Então, encontramos o nosso resultado. Que foi o quê? 32.080. Esse é o resultado da nossa divisão. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. E aí, galerinha do quinto, continuando com o segundo exemplo. Lembrando, como a gente fez a primeira divisão com o logaritmo, a gente vai realizar agora a divisão com dois logaritmos. E tentando também, ao mesmo tempo, tirar algumas dúvidas pertinentes que a gente tem sobre a divisão. Tá? A gente vai começar aqui a divisão, lembrando, esse número aqui, que é 8.230, é o dividendo. O 22 é o divisor. E o resultado que vai ficar embaixo é o quociente. Tá? Lembrando disso sempre. O resultado é o quociente. Vamos lá tentar fazer essa divisão. Primeiro aqui, a gente marcou o 8. Só que o 8 eu não consigo dividir por 22. Por quê? Porque o 8 é menor do que 22. Então, vou precisar adicionar outro logaritmo com o 8. O 2. Formamos 82. Agora, podemos fazer a divisão. Por quê? Porque 82 é maior que 22. Olha que engraçado, como eu tinha mostrado no primeiro exemplo. Nesse segundo exemplo, eu construí toda a tabuada. Ah, tio João, às vezes dá preguiça. Às vezes estou com falta de coragem. Mas construir a tabuada ao lado do divisor é o que vai trazer a solução para vocês. Então, eu fiz aqui. 22 vezes 2, 44. Já está um pouco mais. 22 vezes 3 dá 66. Já chegamos um pouco mais aproximado de 82. Só que 22 vezes 4 dá 88. Já passa do 82. Então, não pode. Então, o logaritmo que a gente vai utilizar é o 3. Por quê? 3 vezes 22. Olha, 66. Então, eu venho aqui. E que outra continha eu vou realizar também na divisão? A subtração. Lembrando sempre, na divisão a gente faz o quê? A própria divisão, a multiplicação e a subtração. Não esqueçam também, galerinha do quinto. A divisão, a multiplicação, principalmente ela vai ser essencial para ajudar vocês a conseguirem resolver. Continuando aqui. Então, eu vou subtrair 66 de 82. Então, eu vou fazer o quê aqui? 6 menos 2. Eita! Não posso tirar 6 de 2. Então, o que é que eu vou fazer é o seguinte. Vou pedir emprestado aqui a 8. Vou pegar uma unidade dele. Ele vai se transformar em 7. E essa unidade aqui vem para o 2. Transformando esse número em uma dezena. Então, eu tenho 12 menos 6. Então, 6 para 12 dá quanto? 6. E aqui a gente continua a subtração. 7 menos 6. 1. Eu tenho 16. Só que 16 não dá para dividir pelo 22. Por que não? Porque o 16 é menor que 22. Então, qual o próximo número que vai nos ajudar? É o 3. Olha que legal. O 3 veio aqui nos ajudar. Meu Deus, tio João. Que número gigantesco. Verdade. Ficou mais difícil um pouco, né? Ficou dava. Vocês sabem. Então, eu tenho aqui. 163 dividido por 22. Olha aqui de novo. Olha a minha pesca. Toda a tabuada do 22 que eu construí. Olha aqui. Eu tenho 22 vezes 6. Deu 132. Está chegando perto. 22 vezes 7. Eu tenho 154. Olha. Aproximando. E 22 vezes 8. Deu 176. Passou desse número que a gente está dividindo. Então, qual o algarismo que a gente vai utilizar? O 7. Porque 22 vezes 7. Dá 154. Vamos subtrair de novo. Tem como eu tirar 4 de 3? Não tem. Porque o 3 é menor. Tá? Quando a gente faz a subtração. E ensina o número menor. A gente vai ter que pedir. E emprestado do famoso vizinho. Então, a gente vai pedir do 6. Vou pedir uma unidade do 6. Que era 6. Vai virar um 5. E essa unidade a gente vai emprestar para o 3. Que ele vai se transformar em dezena. Então, ele virou 13 menos 4. 13 menos 4. Quanto é? 9. Eu escutei daí, viu? 9. Continuando a subtração. 5 menos 5. 0. E 1 menos 1. 0. Eu tenho 9. Ah, tio João. Tem mais um para descer. Tem também. Para a gente continuar a divisão. O 0. Que do lado do 9. Se transformou em 90. Agora eu tenho 90. Dividido por 22. Olha que interessante. Tio João. Por que a gente não parou por aqui? Já que sobrou o 0. Mas como eu tenho 9. E não dá para dividir por 22. Eu tenho que pedir a ajuda desse 0. Para a gente continuar a divisão. Tá? Então, 90 dividido por 22. Olha a tabuada de novo. Que legal. Então, eu tenho o quê? 22 vezes 3. Que a gente já tinha feito antes. Que dá 66. E eu tenho 22 vezes 4. Que dá 88. Bem aproximado de 90. Tio, por que não pode ser o 5? Porque dá 110. E passa de 90. Não tem como a gente subtrair. Então, vamos utilizar o 4. Então, eu tenho 4 vezes 22. Que vai dar quanto? 88. Uma subtração mais uma vez. Eita! De novo. Aquela regra da subtração com reserva. Tem como eu tirar 8 de 0? De maneira nenhuma. Porque é menor. Então, eu vou pedir emprestado de quem? Do 9. 9. Me empresta aí uma unidade. Esse 9, como eu tirei um dele, ele vai virar 8. E o 0, ele vai vir junto com 1. Para virar uma dezena. Então, ele tem 10. 10. E eu vou tirar quanto? 8. Que vai dar como resultado 2. E aqui, 8 menos 8. 0. Olha que legal. Então, na divisão, sobrou 2. Lembrando, gente. Ah, tio João, sobrou 2. Essa divisão vai continuar. Não. Futuramente, quando a gente trabalha outros tipos de divisões, logicamente que a gente vai continuar essa continha, mas com outras particularidades. Esse 2 aqui, ele sobra. Ele vai ser o resto. Lembra que a gente falou um pouco da divisão. Que tem a divisão exata e a não exata. A não exata é justamente o que finaliza com o resto. Não termina em 0. No caso aqui, sobrou 2. Então, como a gente encontrou 374 e resto 2. Paramos por aqui. Tá? Ah, gente. Pensava em um cantinho esquecido, né? Pra gente poder praticar um pouquinho sobre esses conteúdos que a gente tá visualizando. principalmente sobre a divisão, mas nessa atividade que o tio vai indicar, que é na página 64 e 65 do livro do primeiro bimestre, vai ter também umas continhas pra ajudar a gente a refletir de adição, subtração, multiplicação e a própria divisão. Nesse exercício, talvez tenha alguns momentos que eles já tentem fazer um cálculo mental, mas não pensem dessa maneira. Porque tem momentos que a gente não consegue fazer esse cálculo mental, por as contas serem muito grandes e muito extensas. Então, podem fazer num papel, fazer sua continha com muito cuidado e com muita atenção. Principalmente, tá? Lembrando de encaixar, principalmente na subtração e na adição. Unidade abaixo de idade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, pra que a conta fique organizada. E o resultado consiga sair correto, porque a matemática é uma ciência exata. Então, um super beijo, um beijo do tio João, um super abraço e até a nossa próxima aula, tá?